A cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas no Brasil. Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. A Fundação Luzia Tejada apoia essa causa. Na sexta-feira, 23 de dezembro, as praias de Itapes receberam banheiros químicos que irão atender a demanda de turistas nesse verão. Segundo a assessoria de comunicação no município, 20 banheiros estarão disponíveis nas praias com higienização duas vezes por semana até o fim da temporada de verão. Música